Olá malta, bem-vindos a mais uma aula, novamente a Champions, agora o Red Bull Salzburgo, a minha equipa fetiche já desde que jogava lá um ano, que eu gosto muito desta equipa, ainda era treinada por aquele alemão que eu agora também não me recordo do mundo, depois foi para o Leverkusen, salvo o erro, já há uns aninhos, mas a equipa mantém, parece que se saem jogadores, entre os jogadores a qualidade vai se mantendo, claro que não é nenhuma potência europeia, mas para este jogo há aqui uma diferença entre as duas equipas, está patente nas odds, como é evidente, a vitória do Salzburgo, o ser em casa está 1-53, tem a ver também com o aumento que o Genk atravessa, o Genk, uma equipa que vai a 5 pontos do, vai para em 8º da Liga Belga, está a 5 pontos da liderança, do Standard Liage, e não é, não augura, não é bom sinal ir a 5º do 1º e ao meio da tabela, não conecte com o Belga, o Salzburgo passeia na Bundesliga austríaca, e é favorito deste jogo, vai acabar por, vai ter um futebol muito agradável à vista, gosto muito, é uma equipa que joga muito, muito a bola, ocasiões de golo, cria com imensa facilidade, claro que esta equipa defensivamente não é muito instável nestes jogos, claro que uma coisa é jogar contra o Austria de Viana, e com o Polten, que é miserável, e ainda assim, o Salzburgo, nesta última vitória, sofreu dois golos em casa, salvo eu, estou a falar de cabeça, eu é pelo que vejo, muitas vezes não estou aqui a ver estatísticas, porque as tensas que valem o que valem, é mais aquilo que eu vejo, mas aqui vou lançar o, vou arriscar um bocadinho, vou-me proteger na questão do handicap, porque o Genk pode marcar, e prefiro ir no Salzburgo a fazer 3 golos em casa, que é muito provável, não é assim nada de, claro que é um pouco, não é fácil, claro, o Genk não é nenhum bombo, mas, tendendo a um momento, e o fator de casa é importante também, vão começar muito fortes, espero um 2-0 ao intervalo, ok, um handicap, a vencer ao intervalo, é também uma boa aposta, mas prefiro aqui o over total de equipas, que é o Salzburgo a marcar 3 golos, o Salzburgo over 2,5 está a 2,40, na rela do Beto, e vai ser isso que eu vou lançar, um abraço.